O portão de madeira fica não, aí abriram, a gente ficou olhando, a pessoa abriu o portão pra ela E ela foi, e ela fechou Sabe que ela tá passando mal? Quem? Ela tava bem na cama comigo Não, mal não tá passando Alguém abriu o portão pra ela? Abriu pra ela A Dai foi pro portão Que portão? Qual? Aquele grandão ali Se ele ia passar aí, foi? Aquele portão? É, aquele lá de madeira, o grandão Sério, mano? E abriram pra ela, que a gente viu a pessoa que abriu Vamos fechar tudo de ninja, abriu Gente, ela foi embora? Aí eu e a Tati falou, não pode passar, a gente vai levar a punição Aí ela, deixa comigo, a gente não pode Aí ela passou, ficou parada assim, frio o portão Aí nós já vai levar a punição Aí ela fez assim Aí abriram, tom Ela foi pro closet, né? Acho que foi, a Marília ficou aqui e chamava Não, mas o cara chamou ela pro closet, agorinha Mas quando é médico Aline, ela tava com você agora É, vai ver que ela foi pro médico Médico é ali? Não, médico sai por ali, ó Sai por ali, né? Eu fui por ali, é Eu fui por ali, é Gente, eu não senti nada Aí ela vai fazer alguma coisa, falar alguma coisa Daqui a pouco não vai ter mais ninguém, né? Será que dá um... Eu sei lá, né? Médico, não é o que tem que fazer Médico é por aí Vou ficar ali sentado vendo se ela volta Será que tá algum burburinho? Ai, eu tô de olho no meu pão aqui Tem que ter uma placa, né? Mas qual que ela vai saber? Mas não correu risco Você tá cá, transou e tá assim? Não Algum burburinho pra botar com a minha neta Em relação a isso, aí ela fica Mas como ela vai saber? Mas quando a medrada do seio foi por aqui também Você acha? Por essa porta Não foi por aí não? Não Foi por aí Não, foi por aí Ela tava comigo, ela só me perguntou Igual eu perguntei, foi tudo bem? Eu fiz algum rechame na aula Falei, nossa, ela só se divertiu Tava alegre e tal Ela falou, ah, tá bom Aí saiu O que foi? Ou ele viu que ela saiu? Ela chamou no closet Ela saiu pela porta No nome de Jesus Eu não aguento mais uma Ali é quando sai daqui? Ele falou que saiu ré Ah, a medrada saiu por aqui Não foi? A medrada saiu por onde? Por aqui Não foi por aqui? Ela jamais saiu por aqui Mas pelo portão é mais Jamais o que? Isso aí jamais desistiria Ah, então tá bom Então é A medrada do... Mas pelo portão? Não desistiria, tenho certeza